Sabia que o século XX trouxe grandes invenções e avanços tecnológicos para o mundo? O primeiro transplante de coração humano, por exemplo, foi feito nesse século. A clonagem da ovelha Dolly e até o primeiro voo público de Santos Dumont foi realizado nesse período. Mas, por outro lado, algumas invenções bem esquisitas também foram pensadas. Você é uma pessoa daquelas apaixonadas por automóveis? Daquelas que sabe tudo sobre os modelos mais famosos e defende com unhas e dentes essa paixão? A velocidade, a adrenalina, o ronco do motor... Não dá pra negar que os automóveis são paixão mundial, concorda comigo? Eu sou o Guilherme Marques e esses são os 7 veículos antigos mais estranhos que você já viu. Número 1, Dynosphere. A ideia de John Purves era a seguinte. Criar um meio de locomoção simples em que você pudesse usar e abusar sem ocupar muito espaço. Ele então criou uma roda, movida a gasolina, em que o motorista pudesse se encaixar dentro. E olha que interessante. O pneu gigante também tinha espaço pra um passageiro na garupa. Tempos depois, ele inventou uma versão elétrica menor. Ele tinha esperança de que o veículo pudesse substituir as motos. E eu acho que não deu muito certo. Número 2, Gyrocar. Olha que bizarro. Esse veículo de apenas duas rodas, como uma motocicleta, tinha seis assentos divididos em três fileiras. Conseguiu imaginar? Esse modelo russo, criado por Pyotr Chilovsky, não se desequilibrava por nada desse mundo. Isso porque ele tinha um par de giroscópios, usados hoje em dia em bússolas de equipamentos eletrônicos e até em piloto automático de aeronaves. Um dos motivos dessa invenção não ter ido pra frente, talvez seja o tamanho desse veículo. Número 3, Carro Vegetal. O ano de 1941 também foi marcado pelo projeto de Henry Ford em criar e produzir carros utilizando plástico de origem vegetal. Isso mesmo. Além do plástico, ele tentou usar alguns outros produtos vegetais, como trigo, linho e principalmente a soja. A armação do carro tinha 14 painéis de plástico de origem vegetal ligados entre si. E o modelo pesava cerca de 500 quilos a menos que outros carros convencionais. Legal, né? Infelizmente, a ideia foi abandonada, enquanto o Henry produzia o seu segundo protótipo. Número 4, Pininfarina X. Esse modelo foi construído no chassi velho de um Fiat 1100. Também chamado de PFX, ele foi um dos primeiros carros produzidos com aerodinâmica. A ciência que estuda a força do ar sobre os corpos sólidos em movimento. A construção dos primeiros aviões só foi possível pelo estudo da aerodinâmica. Esse modelo também tinha outra característica interessante. Foi montado no formato de um diamante, com uma roda na frente, duas no meio e uma outra na parte de trás do veículo. O carro podia chegar a velocidade de 145 km por hora, bem mais rápido do que o Fiat 1100. Infelizmente, o seu criador não conseguiu patrocínio para o seu projeto. Número 5, OctoAuto. A intenção de Milton Reeves era boa. Ele pensava que se um carro com quatro rodas era bom, ágil e prático, um de oito rodas poderia ser ainda melhor. Por isso, ele teve a ideia genial de criar o OctoAuto, ou carro de oito rodas. Para ele, os pneus de um carro com oito rodas não seriam gastos tão facilmente quanto um de quatro rodas, além de ter bem mais estabilidade que os modelos convencionais. E, infelizmente, a ideia não foi tão bem aceita assim. O carro de Reeves chegou a entrar para a lista dos 50 piores carros do mundo, segundo a revista Times. Número 6, Carro com Patas. Em 1960, o exército americano lançou um projeto para criar um veículo que pudesse carregar pessoas e objetos em terras de obstáculo. E nada melhor para isso do que criar um veículo que pudesse se locomover com patas, concorda? O chamado Cybernetic Anthropomorphous Machine, ou CAM, tinha quatro patas de aproximadamente quatro metros cada. As duas patas traseiras imitavam o movimento de pernas humanas, enquanto as duas dianteiras representavam as mãos de quem estava no comando. Infelizmente, o projeto foi cancelado depois que as tropas americanas passaram a viajar para essas áreas afetadas usando helicópteros. Número 7, Dymaxion, o carro voador. Com três rodas e onze assentos, esse carro podia voar. Porém, as suas asas só possibilitavam que ele realizasse voos curtos. O carro, bem parecido com o Zeppelin, não tinha muita estabilidade, nem na terra e muito menos no ar. Mas os investidores só desistiram de fato da ideia quando um dos protótipos se envolveu em um acidente fatal. E aí, qual desses carros você achou mais interessante? Grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau!